Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui na rua, colher um chuchu mais meu esposo. Hoje era dia de eu fazer fisioterapia, eu tô com umas manchas assim, é por causa da fisioterapia. Aí eu tenho uma dor no pescoço, pessoal, eu resolvi fazer fisioterapia pra ver se melhora. Tem muito tempo que eu tenho essa dor, aí eu comecei a fazer fisioterapia, hoje foi o primeiro dia. Então meu esposo vai colher chuchu, e se vocês gostarem do vídeo já curte, comenta, compartilha. Então pessoal, eu tô amamentando o neném, agora, e nós vamos colher chuchu. Meu esposo vai ficar tirando pra mim, porque eu vou dar de mamar o neném e ele vai tirar. Então vamos começar a tirar, né pessoal, vamos lá. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, o meu vídeo hoje vai ser tirando uma caixa de chuchu, aqui com a Abigail. A Abigail vai tá me ajudando aí, e hoje ela tá aqui. Manda dar um joinha. Manda, minha filha. E aí, um cliente meu me pediu uma caixa de chuchu, que eu tá precisando ali no restaurante dele. E aí, eu vou tá tirando essa caixa de chuchu pra ele. E aí, quem gostar, já comenta aí no vídeo. Dá o joinha. Se não querer comentar, pessoal, porque às vezes fica assim, um pouco meio... Dá o joinha lá pra nos ajudar. Às vezes não tá podendo comentar. Às vezes sente um pouco incomodado, tá comentando. Mas dá o bem do joinha lá e já nos tá ajudando. Vamos pro vídeo. Aqui, pessoal, está a caixa. A caixa já está ali. E eu vou tá colhendo. Aqui, ó. Dá pra vocês verem. Vou tá tirando aqui, ó, pessoal. Bastante chuchu. Era pra ter trazido uma sacola, mas eu esqueci. Mas aí, eu vou tá tirando assim com a mão. Lembrando, pessoal, que essa aqui foi a adubação aí do adubo MPK. Nós jogamos a semana passada. Ele é um adubo muito bom. Dá pra vocês verem. Muita qualidade. Chuchu bacana, ó. Olha pra vocês verem. Chuchu de boa qualidade, viu, pessoal. Olha pra vocês verem, ó. Tudo verdinho. Olha. Bem, bem, bem. Pessoal, já tirei o chuchu, agora vou estar levando para o nosso amigo ali do restaurante. Aí, aqui é uma caixa de chuchu. Dessa forma que eu encho aqui, pessoal, dá 30 kg. Porque aí eu coloco bastante, as caixas são grandes, e aí eu calculo ela. Eu coloco para ela ficar bem lambiada. Aí, dessa forma aqui, dá 30 kg. Aí, essa caixa de chuchu, pessoal, pelo quilo, conforme a gente entrega aqui, sai a 2 reais o quilo. Aí tem hora que está de 50 reais, tem hora que está de 60. É o preço do chuchu aqui, 2 reais o quilo. Assim, para estar entregando, né? Assim, aí eles vendem por mais lá, que eu não sei quanto que eles vendem. Mas, para mim, está tirando aqui no pé. Aí, eu entrego a 2 reais. Aí, está... Está aqui. Adubação aí, pessoal, para quem quer um pé de chuchu que eu venho produzir bastante. Eu já tirei 8 caixas dessa aqui, esses pé de chuchu aqui. Tem 5 pé de chuchu. Aí, eu já tirei por semana, eu já tirei 8 caixas. É, quando está bem assim, bem bom para vingar as flores, é essa base aí. É 8 caixas, tem vezes que diminui, 6 caixas. Mas, sempre tem chuchu. Tem assim, tem as épocas também, né? Aquelas épocas que tinha para azar poda, nas ramas. E, vem para cá, filha. E, sempre tem que estar podando, né? Alguma... A poda, tem que fazer uma desbrota aí, no tronco. Também, que não pode estar deixando muito broto, né? Porque vem fraquear. Aí, tem vezes que diminui. Aí, diminui. E aí, volta até para... Tem vezes, até para uma caixa, duas. Mas, aí, a gente torna a fazer os procedimentos aí, né? A poda da rama. Não pega, não pega nem lixo, não, Messias. Não pega nem folha, não. Aí, torna a vinha a produzir. Aí, hoje, o nosso vídeo foi esse. É, a nossa colheita hoje foi uma caixa aqui só. Porque eu só tenho encomenda de uma caixa. E ficou bastante chuchu. Mas, hoje, eu vou te entregar só essa caixa aqui. E aí, os outros eu vou estar tirando aí depois. Lá para depois da manhã, eu vou... Vai ter outros clientes também que vai querer. Então, pessoal, dá um joinha para nos ajudar. E vou estar encerrando o vídeo. Mas, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Todos ficam com Deus. Fala para o pessoal. Faz favor aqui, vem. Vem aqui, teu pai. Fala assim. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Você não vai ser youtubers? Vai ser, não, Bi? Vai ser? Não vai ser youtubers? Vai ser youtuber? Venha, filha. Ei. Vai ser blogueira? Vai ser youtuber? Vai ser? Vai fazer vídeo para o youtuber, não? Hã? Fala?